E na cidade de Marilac, a Polícia Militar apreendeu armas de fogo e munições que estavam em uma propriedade na área rural. O sargento Douglas Barreto tem outras informações. Depois dessas informações aí, deslocamos até o local e em conversa com o alvo da denúncia, este relatou que um cidadão de alcunha preta teria deixado um saco suspeito dentro do local da fazenda. E ao verificar tal produto aí, constatamos aí uma arma de fogo calibre 36, uma espingarda, outra espingarda também de fabricação caseira e três munições contra o calibre 36.